Eu sou professor de História, Sociologia e Filosofia. Eu trabalho com a Nuvem Mestre há um tempo, com ajuda para os professores de como inovar as práticas na sala de aula, usando ferramentas tecnológicas. Na minha trajetória, eu comecei a ajudar os professores, colegas em volta de mim, há um tempo. Mais ou menos na época que eu comecei a usar essas coisas, outras pessoas se interessaram, queria saber quais eram os impactos, o que isso ajudava os alunos, o que ajudava o professor. A partir daí, eu pensei em como eu poderia criar um curso para dar para os meus colegas, professores e outras pessoas de fora também. E isso me levou a entrar no radar da Nuvem Mestre. Hoje, eu sou coordenador regional da Grande São Paulo, então eu estou junto com os meus colegas por trás do projeto pedagógico de como a gente pode ajudar as escolas a mudar pequenas coisas para fazer grandes mudanças. Legenda Adriana Zanotto